Aí rapaziada, hoje é um diazão aqui na lagoa e Moreira. O que que você falou vem aqui e saiu? Se não tem umas grandes aí. Uma gatinha. Fala rapaziada aí, a turma já tá tudo aí ó. Nosso pescador novo, o Fabrício, esse é o lado do Paraná também, como é que é o nome do pescador? O Alessandro e o senhor, o Aldecinho, o Claudio e o Fabrício também. Isso aí vai ser a castraíra aí, irmão? Hoje vai. Esquentou o sol, já tá dando uma esquemada boa aí, né? Vamos ver se sai alguma coisa aí. Vamos arrumar as traias aqui, daqui a pouco nós já estamos na beira da lagoa. Essa lagoa aí que a gente já conhece, a lagoa da Ribanceira aqui. Já deve ter pescador ali, que tem um carro parado aqui. Vamos aumentar pra dentro aí, beleza? Acompanhe os vídeos aí. Que vai ser umas bruta hoje. Chapeuzão aí dele. Acompanhe os vídeos. Eu peguei uma norte-cela aquele dia. Tá linda, né? E aí, rapaz, olha lá. Aqui que é o nosso ponto de pesca que a última pescaria foi por aqui. Eu peguei passando pra ir aqui. Ficou bacana aqui. Vamos ajeitar as traias aí. Vamos deixar pra ir a busca. Vai dar uma pescadora de busca. Ó, pra passar pra vir, né? Opa! O pescador lá, tá dando pra sair a busca lá. E... E... Vou fazer... Opa! Ó, tem uma galera por lá de lá. Vamos ajeitar as traias aqui e vamos começar a pescaria. Estamos aqui com o Fabrício aqui, né, Fabrício? Arroba pescadores de brusco, né, pessoal? Segue lá no Instagram. Sempre tem as fotos das pescarias lá, nós fazemos juntos lá. As pescarias deles de brusco lá. Isso aí. Segue eles lá e vamos bora pescar agora. E mandar um salve já pro meu amigo, viu? O Vilmar da Upzol lá do De Gravata aí, do Rio Grande do Sul. Mandou o brinde pra nós, né? Já tá? Ah, sim, é. Logo já vai sair o vídeo do sorteio aí, tá bom, pessoal? Obrigadão aí, Vilmar. Depois nós vamos estar falando mais sobre o sorteio lá. Acompanha aí. Olha aí, rapaziada. Eu vi um cara lidando com os peixes ali. Vocês vão lá ver o que tá acontecendo lá, né? Passando trabalho, né? Olha aí, ó. Vão lá ver o que tá acontecendo lá. Já se achei com o pescador aqui. Isso aí, prazer. Divaldo aí, pescador de arroba. Acompanha nós lá, então? Pô, cara. Sempre, cara. Valdinei. Valdinei. Aí, ó. Já se achamos nas lagoas aqui com o Valdinei. Tem mais um pescador lá. E daí, como é que tá? Tudo certo? Pescador velho, né? É, lá. Nós vamos depois pegar umas dicas com ele lá. Véio é mentiroso, né? É? Pescador é mentiroso, né? Olha aí, que show, cara. Prazer em conhecer um inscrito do canal aí. Depois a gente não tá chegando por aí, tá? Vamos ajeitar as traias lá. Lugar bonito aí, né? Bonito. É isso aí. Beleza. Bora pescar aí daqui a pouco. Ó, que pegar um, dá um grito aí que nós vem filmar aí. Beleza? Mora aqui perto? Mora, mora aqui na Galera. Oh, show. Ó, rapaziada. Primeira linha já tá na água aqui. Ó, vou ver se eu pego o primeiro que ele lá ainda. Tem uma turma lá, o colega dele pescando também pro lado de lá. Tudo na varinha de mão. É isso aí. Uma varinha já tá na água. Vamos arrumar o resto aí. Beleza? Acompanha aí que vai ser show de bola hoje. E aí, rapaziada? Já saiu uma trairinha aí, ó. Nossa amiga aí. A primeira aí da pescaria. Mostra lá pra nós, a bichona. Olha, beijada. Olha. Opa, tá vivo, velho. Tá ligeira, hein? Aí, beijada. Já saiu a primeira. Sinal que tem umas grandes aí, né? Vai largar a bichinha. Pequenininha, né? Pequenininha, né? Preservar aí que daqui a pouco nós peguemos as grandes. Deixa ela crescer, velho. Isso aí, ó. Vai pra água. Show de bola, gente. Valeu. Aqui lá só tá na torcida lá, pesada. Aí, abraço. Vamos ver se saem umas brutas aí, né? Vai, cara. Vai, cara. E aí, rapaziada? Não sei se vocês já viram esse negócio aqui de pescar. Tá passando num negócio de pesca. O cara bota ali, guarda a chumbada aqui dentro, se quiser. Um negócio bem legalzinho pra quem gosta de pescar com limão, né? Olha. Bota a chumbadinha. Vamos ver se vai dar resultado. Pode faltar o cafezinho, né, Claudio? Pode ir de boa. Aí, ó. O Claudio tá equipado hoje, né, Claudio? Aí, pessoal. As risquinhas aí, ó. Zerada. Nem tirou do pacote, hein? Vai ser uma loja aqui, a caixa do ônibus. Olha essas riscas aqui, tão top, hein? Tem até pato. Olha isso, ó. Olha o patinho aí, os pezinhos bem chamativos, né? Isso aí, ó. Olha o sapo aí, né? Os sapinhos vão bater ali, né? Depois vai dar uma paradinha no vento. Lá naquela beira ali, que é mais baixo. Fabrício também já vai iscar o nambarizinho, né, Fabrício? Vai iscar, pra ver se perdeu alguma coisa. Isso aí. Uma já saiu lá, uma pequenininha. Já perdi uma ali também. Correu pro mato. Gostei dessa caixa, hein? Aí era pra dar a caixinha. Essa caixinha lá da Albatross, lá. Você comprou? Aí que top, hein? Caprichado, hein? A reguinha do torneio. Isso aí. Perdeu a puxada. Eu gravei. Ó, rapaziada, o Fabrício acabou de perder uma, né, Fabrício? Já saiu uma bonita lá, Fabrício. Já estamos indo lá filmar. Ó, rapaziada. Já viemos aqui fazer a filmagem da bichona aqui. Olha aí, ó. Aí o pescador que veio lá, lá de Brusque, né? Educar as bichinhas bem na beirinha. Olha aí a que tá a herona bonita aí. Tá aí o... Como é que é o nome do pescador aí, então? Valdeci. Valdeci. Tá na linha de mão ainda, ó. Na linha de mão. Bem fisgadinha, não tem o que escapar, né? Aí, ó. Beleza? Tamo aí a fazer na pescaria. Primeira pescaria que o nosso amigo aqui já saiu uma bruta aqui. Começou agora a pescaria, né? Começou agora. Lugar bonito aí, né? Lugar. Bacana, hein? Vai render uma saída bonita aí. Vai. Beleza? Aí, rapaziada. Vamos ver, parece que saiu uma atraída aqui na linha de mão aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, jundiá. Ô, jundiá. Ó que baita de jundiá, rapaziada. Limp. Olha, bonitão, hein? É isso aí, pescador. Parabéns, hein? Ô, jundiazão. Ô, bonito, cara. Amarelão, bruto velho aí, ó. Isso aí, rapaziada, ó. Tamanho do jundiazão aí, o bocão do bicho aí, ó. Amarelinho, né? Da água limpinha. Isso aí, ó. Bonito mesmo, hein? Ô, primeira vez que eu vi jundiar nessa lagoa aqui, cara. Você vê, ó. Parabéns, hein? Jundiazão bruto. Tá, louco isso aí? Cheguei a uma traíra, ó, que eu olhei lá. Cheguei a uma traíra. Jundiazão. Jundiazão. Vai, vai, deu. É, isso aí, ó. Perdeu a puxada, viu? Começou a bater, hein? Começou a escurecer, aí, ó. Aí, rapaziada, jundiazão aqui na lagoa. Olha, moreira, ó. Bem que você falou, vem aqui uns jundiazão bonitos aqui. Topzera, hein, moreira. Aí, nosso amigo, isso aí na linha de mão ali, pegou o jundiazão bruto aí. Isso aí vai pra vocês aí do canal, pessoal. Olha a boia dele, ó. Tá indo, quer ver? Deu uma remessa aqui. Aí. Peito de frango, ó. Vai tá beliscando bastante ali, ó. Ó. Já puxou, ó. Foi? Dá-lhe, dá-lhe. É, olha o tamanho do bicho. Traíra, traíra agora. Ah, trancou. Deixa isso, deixa ela soltar. Aê, galera, o pescador aí na linha de mão. Tá? Deixa que eu pegue ela ali, né? Deixa eu pegar aqui, eu tô de bosta. Não, pega. Olha, é fundo, gado. A linha é muito cheia. Na minhoca, pessoal. Cuidado, cabelo. Pera aí. Vai. Tá na mão, pessoal. Tá traírona aí, ó. Mais uma brancona aí, né? Bruta, velho. Show de bola, pessoal. Peguemos aí a captura da bicho. Na minhoca, pessoal. Tá saindo atraída, hein? Na minhoca. Show de bola, hein? A outra já tá puxando também, ó. O pescador não tá dando conta das linhas aí. Coisa boa, hein? Isso aí, ó. Vem lá de bruxo que vai educar nós. Ih, São João Batista, Sã Catarina. Uma lagoa muito boa. Tá aí, rapaziada. Arcaeira de bagrão aí. Traírona bruta aí. Dourado aí pro frito aí, ó. Show de bola. Olha o tamanho do bicho que saiu aqui, pessoal. Meu, cara. Isso é bruto. Isso é bruto, meu. O tamanho do bicho, olha. O que que é isso? Tá, bicho gozinha. Olha, esse aí tá um fritão, velho. Olha, esse aí é bom frito. É. Show de bola, hein, joelho. Vou levar, tu quer levar? Vocês querem levar? Olha lá, é bom isso aí, hein? Eu vou pegar ali a... Show de bola. Rapaziada, tá na mão o bicho aí, né? É um bruto, velho. Levar lá pros piá lá. Vou levar embora o bruto. Esse é o tal do Mussum, petado aqui, ó. Tem muito aqui nessas... Nesses alagados, nossa, aqui. Tem muito esse bicho aqui. Tá aí o bruto, petado, ó. Mas eu penso que é bom o que é isso aqui, hein? Meu Deus. Aí pra limpar ele, aí pra limpar ele, você pega um... Bota um preguinho nele aqui, na parede, corta aqui, puxa o couro. Aí, ó. É. Eu peço o peixe elétrico, né? Vai pro varal. Dá uma faca unsadinha, né? Só pra não matar ele aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo, não. Pessoal vai ver. Aí, rapaziada, o bicho feio aí, né? Show de bola. Vamos botar o bicho no varal aqui. Ó, agora veio. Veio. Grutão, hein? Tamanho da traíra, é isso aí, ó. Vai pro óleo isso aí. Show de bola. Mais um aí, mostra lá pra nós. Aí, ó, traírona aí. Tá na mão, mas tá louco, ô, Claudio. Esse aí, Duca mesmo, hein? Deixa eu passar pra lá, pra mostrar pra lá isso aí. Com a trairinha pulando, né? É, bicha, velho. Mais só aí, homem. Isso aí, ó. Parar de ver mais um aí, mostra pro pessoal aí. Aí, pessoal, tá saindo a traíra aí. Choro, igual. Uma atrás da outra aí. Uma meduca mesmo. Com a traíra. Com a traíra. O minhoca? Ah, é. Tô sofado aí. Tá ficando. Tô com a minha filha aí. Ainda quer escolher. Não quer lambari, tem muito aí. Tô buchei de lambari. Tá, é? Ó aí, viu? Ei, olha a Piaçadão A linha é fininha A linha é fininha, Piaçadão Olha a vara Olha a vara, Piaçadão Olha a vara, Piaçadão Olha a varinha, Piaçadão Piaçadão, é bruta É bruta, Piaçadão Olha o tamanho da trair Olha essa linha aqui É um cabelo aqui Olha de bonita aqui Show de bola Tá na mão Dica do nosso amigo Nosso amigo lá também trouxe as minhocas Deu resultado Valdecir, lá do Paraná Meu conterrâneo lá do Paraná Essa trairinha vai pros Paraná Com meu pai, João Santiago Tá morando lá no Mato Grosso agora Mato Grosso do Norte Um abração pra ele Tamo junto aí Trairona bonita Ah, saiu Olha aqui Ela tá só mordendo um anzol, você acredita? Já ia sair Que lapada Olha Olha, Cláudio Olha o varal ali Tá bonita aqui o varal, ó Ó Deixa eu ver se tem que fazer umas fotinhas com ela O bague traíra não tem problema fazer trupé, né? Esse que é o bom da traíra, né? Quando mais barulho fizer, mais o bicho fica atiçado Rapaziada aí, ó Saiu a minha trairona aí na vara telescópica aqui, pessoal A varona lá da Agua Pecuária Amazonas aí Olha aí, ó, Vilmar Saiu a bruta aí, Vilmar Essa aqui eu quero mandar lá pro meu amigo Vilmar Da Opisal lá do Rio Grande do Sul também, ó Que patrocinou o brinde pra nós e dos 4 mil inscritos do canal aí, pessoal Logo já vai tá saindo o vídeo do sorteio No finalzinho desse vídeo já tem a janelinha que te leva lá pro vídeo Que eu tô mostrando o brinde lá certinho Pra você ver o que é o brinde que ele mandou pra mim Corre lá e já veja lá E tá aqui a traíra bonita, hein? Valeu Vamos botar ela no varal ali Ó, e é boa, pesado Ó Ih, não pode forçar muito, não pode forçar muito Não pode forçar muito Ah, bicho Não, não vai aí Ah, não Ali não dava Ela caiu bem onde não podia, cara Ah, bicho, bruto Já valeu Já pegou no vídeo aí, cara Já tá valendo Ela não podia vir aqui Ai, que válido Se forçar, arrebenta, não adianta Ó, de novo Vem, de novo Só que ela não pegou bem, né? Oi, olha lá Essa é bruta, hein? Ah, pescador, véi Vamos lá, pesado, ó Faz ela aí pra nós, vem, pescador Aí, ó Mais uma bruta aí, pessoal Vai pro varal, né? Vai pro varal Vai pro varal Vai, pô Mas que bárbaro Daqui a pouco nós vamos mostrar o varal lá Como é que tá bonito Joga ali, Fabinho Ó, do lado ali Ó, o negócio é Parece que elas estão tudo aqui, ó Tá lá, os caras não vêm Olha aí, rapaziada O varal, como é que tá aí, ó Tá bonito o varal das traírias Traírias tem Tem de tudo aí Tem jundiá Tem o mussum ali, ó Mussumzão ali, ó Show de bola Olha aí, rapaziada, ó Pescaria top, hein? Piazada de Brusque aqui Fabrício Seu Valdecia Do Canas Bruta Aqui, o Claudio Pegou o mussum ali Outro nosso amigo ali também Como é que é o nome, ó? O Alexandre Até eu pegar o nome do pessoal Mas isso aí, ó Essa é só a primeira De muitas pescarias Com essa piazada aí Beleza? Isso aí, rapaziada Tomar um cafezinho aqui agora Na boca da noite já Isso aí, rapaziada Ó Vamos encerrar o vídeo aí, né, Fabrício? Isso aí Pescaria top Saiu, Piazada Muita traída hoje Muita ação Pescaria lá de Brusque Que vieram educar os bichos Pescador aqui, ó Esse aqui educou hoje, ó Esse aqui O Valdecia Que educou, Piazada, beleza? Acompanhe Vai ter muitos vídeos Com eles aí de novo Tá aqui com o nosso amigo também, ó Quebrou a vara, não? Tem que ter quebrado a vara Só educou os bichos também Tá aqui o Claudio Valeu, Claudio Valeu a pescaria, né? Show de bola Você vê ainda Olha o vento que tá hoje, pessoal Olha lá, ó Poder nas árvores, o vento que tá Ainda saiu a saída bruta Beleza? Até a próxima pescaria aí Vou mostrar pra vocês aqui O varalzinho de peixe aqui Pra nós encerrar aqui Perto do varal de peixe aqui Olha aí, ó, rapaziada Olha o tanto de peixe aqui, ó Saiu traíra Saiu jundiá Olha o tamanho desse muçunzão aqui, ó Parece uma cobra aqui Esse bicho, né? Olha aí, ó Varalzão de peixe aí, beleza? Se inscreve no canal E deixa o like aí Até o próximo vídeo, hein? Um abraço